HAHA! Comi aqui é o Malfeiros, aqui com vocês é quem é Rick the Faders! E sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Ultimate Team! Desta vez estamos de regresso com Pack Opening! O que é que eu vou fazer aqui, meus amores, hoje? Temos aqui 10 pequezinhos daqueles packs Electrum Premium, que temos a possibilidade de tirar jogadores de 85+, walkouts, 4.3, parece-me bastante interessante E temos também estes packs de promoção, que são 5 packs Fazemos assim, abre um destes e abre dois dos outros O que é que vocês acham? Acham que sim? Este aqui é um pack de jogadores Ouro Premium, 350 coins 25 mil coins, e este aqui são de 12,5 Bora, vamos abrir um destes e siga, vamos ver o que é que vai dar Tudo esse lado, curtes ver o Rick são? Abre Pack Openings, ASEA no FIFA, esta série agrada-te bastante Só tens de fazer uma coisa, arrebentar com esse like daquela forma fantástica absoluta Como já tens habituado, o Rickzal, e venham daí Rickzal, está bem constipado, está bem adoentado Mas vamos ver o que é que isto vai dar Anda, oh, oh Como é que ele se chama? Oh Vinícius, anda lá, meu Não vamos já começar como deve ser Assim já é uma cena em mim, lá bem que é Ah Vinícius, pá, vai-nos cá É tarde, é seco Começamos já bem Não consegui reparar se era ouro que ele disse não É o Dzeko, não é? Ah Tu me deixaste cheio de a moscas, oh Dzeko Se tu fosses Mazera, tu me deixaste cheio de a moscas É que tu fazias bem, oh Oh, desacarias, Dzeko Ah, bom Começámos desta maneira com um placarzinho de 84, meus amores O que é que está mais do pack? Mais nada Temos um Ilharra a Mendy Bora, 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 bora Não vais abrir esta agora, Rick Agora vamos voltar para este Agora abrimos dois destes Temos a possibilidade aqui de nos sair Doze jogadores Vão sair certamente Seis deles são ouro Seis deles são prato O único problema é que são três raros O que é que acontece? Podem ser raros prato Ou podem ser raros ouro Bora Vandaiquezinho com aquela cara de parva ali no meio Início o Júlio à esquerda E Lingard Eu nunca sei o que é aquele gajo da direita Olha o Mendy Nada Para já não temos nada Nada desta vida Não, é que não é um Lingard, caralho Então, Pedro Henrique Como é que tu estás, Pedro Henrique? Está tudo bem contigo Ou não está tudo bem contigo? Pedro Henrique Bom, vamos ver o que é que nos tem o mais O que é que nos tem o mais, 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 mais E, 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 e Mais nada Ai, my God Será que é desta, Iazinha? Anda lá Aparece-me aí um símbolo do além A dizer que é Vai buscar, ei Pescou-me lá direito Ai, Ken Tu estás a quiser que a minha cara, Iaz Só podes, meu Graças, meu Olha para esta miséria franciscana, meu Dois Dzekos, meu Ego só com a minha cara Só podes, as outras Graças mais ao Dzeko, meu Que está aquelado aos pecos, meu Só saia Dzeko Só saia Dzeko Só saia Olha para esta miséria Oh, Dzeko, 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 Dzeko Dzeko, 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 Dzeko É Dzeko, 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 Dzeko É Dzeko, 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 Dzeko Dava um bom funk, não dava? Cala-te, rico Dava um bom funk a merda Vára lá Caracias, mais um Dzeko, Dzeko, mais um Dzeko, Dzeko Anda, vam, dai, que sim Eu queria te ir tudo para o clube Vamos, cara Não, e mais uma vez Não olhe lá para cima Descoço da puta, não Cadira, vai te encher cheio da moscas Oh, Cadira Ai, te encher cheio da moscas Um placar de 83 Olha para esta miséria frandiscana, meu Vamos lá ver quanto é que o Cadira vale, Zez Quanto é que o Cadira se está a valer Está muito complexo, não está ricozão? Está muito complexo Bora, vamos abrir mais dois destes Siga Temos oito ainda Bora, vamos ver Anda lá E aí? Nada Nada desta vida Ah, e tal, Rossi Hoje estou numa de fazer as defesas centrais todos do jogo Vou fazer uma equipa só de defesas centrais Deve ser para fazer aquele desafio dos médios Marca com médios Olha, assim, uma aqui, um coisa Um Alena Ai, tem cheio da moscas Mais esse Alena E o Bacaioco também, meu Ah, pá Que miséria franciscana Meus caros amigos, meu Bora lá, mais um, ricosão Bora lá, mais um Iozinha, please Já não me sai um pé Cabo é Uma carta também Boa, Cabo é Nada, ganho Ah, Iones, Iones Iones do Nápoles Alemão a jogar do Nápoles Como é que será um alemão a falar italiano, meu? Hã? Olha para isto Olha para isto As tais raras Olha as tais raras Sai uma dor e duas pratas Bora É mais uma, né? Oito Já, acho que é mais uma, né? Já nem sei Já perdi a conta Acho que já estamos a abrir uma a mais, né? É aqui, né? Já tínhamos aberto as duas Acho que é, né? Também que vieste abrir Deu Deu! Ah, meu amor Deu Vai em cima Deu 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 Não, porque até que estás a valer Estás a valer Ainda me saiu o Carlos Vela É, os informes Vou-te dizer As equipas da semana É só para estrovar, Zez As equipas da semana É só para estrovar Mais nada, meu Porque em Eles fazem 11 mais 11 Ou 11 mais 12 Em 23 cartas Que saem de equipa da semana Só 2 ou 3 É que valem alguma coisa E nunca me saem, né? Como é lógico Bora Vamos abrir mais uma destas Sica, anda Vanda aí, cozinho Eu tenho que ter um clube agora e tudo Vanda aí, cozinho Vamos cair Again, é? Ah, estás a gusar com a minha cara Mas não me digas que esta merda não está Não está viciado Esta merda não está viciada Sacas Dois fokens Dois de Z Conseguidos E depois sacas Dois bongos Conseguidos Esta merda não está viciada Não está Não está Isto não está viciado Come on, meu Só porque estão a fokens A gusar com a minha cara Como é que é possível, Zez Eu não me estar a enervar com isto, meu Se eu visca, meu Mas tu Oh, visca Desculpa lá Desculpa lá, meu Tu jogas a onde? Da Turquia No básico E tu vales o quê, meu? Para me estás a sair Queres-me explicarem? Não vales uns trocas Uma carta de 84 Isto agora é que deu mesmo A tendência Foi mesmo tendencioso A dizer que está viciada, Zez Bora, vamos abrir mais duas aqui Foi mesmo a dizer que a situação Está mesmo viciada, Zez Mesmo viciadora Como assim? Nem vou fazer barulho Saiu Saiu Sim Tau, silwisan, silwesan, silsans, silwisans Pense, diz-se Riramente que eu vou que direito Sérrides o C Ai, a sea Nora, vamos abrir mais quantas destas Mais duas, não? Mais uma, mais duas Nem sei Já estou perdido O que é que é para abrir? O que é que é que vai? Anda, Vandaicozinho, que acho que é essa cara de banho, para frio. Pesta miséria em franciscano, Vandaico, Stylian, Tiltr. Está, Matites, tu também, que é toda a torta-se? A Tomazé está na altura de bolsillo de chiro, toda a torta-se da fotografia, é mesmo assim, ou como é que é? Zés, Matites, estás a valer tão pouco, Matites, Matritos, Patrício. Bom, temos dois destes, vamos abrir um, depois vamos abrir três peques e voltamos a abrir um aqui. Anda, vá lá, Vandaicozinho. Andai, vai lá, vai buscar, não. Ndidi, Ndidi do Lachesser City, Ndidi, 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 Ndidi. Ah, seu Ndidi. Bom, ficou a separar uma destas, não é? Vamos abrir as outras três, vá, anda. Não, não, conhos dão, Zé. Anda, Zé, Zé, por isso, vá lá, são três destas agora seguidinhas, anda. Porra, mano, no princípio do FIFA estávamos com tanta sorte para o nosso lado. Estávamos com tanta sorte para o nosso lado. Estava a sair, estava a sair walk-out, estava a sair placares, estava bacanas e walk-out e mas não sei o que, meu. No início do FIFA, de repente a sorte houve aí, naquela vez que eu fiz aquele pé com o Peningo Monstro, não foi naquele fim de semana. A sorte vazou a sete paus do meu Maneiros, meu. Não... Ah, Zé, Zé, como a sorte vazou. A sorte deu um Gatafuck Out do meu Maneiros, mesmo. Tipo... Começou bater com o cacalhado nas costas. Parecia Need for Speed a sorte iria embora. Foi naquele P.C. opening, não sei porquê Ah, pô Não sei nada, mas eu não sou o gajo mesmo da sorte Tu podes, eu acho que tu podes abrir 10 mil euros, mano Não te vai sim nem Messi, nem Ronaldo, nem Neymar Nem Icons, nem nada, Zé Bora, vamos abrir uma última destas Depois ficamos com uma última do outro lado, né Eu não vou ver, este não vou ver Pelo barulho é que a gente deu aqui Pise, 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 pise Pise, pise, pise Pise, lemão de squeezy Ai, pisezinho, pisezinho Está a valer uns trocos valentes o pise por acaso, meus amigos Está a valer uns trocos bem valentes Está a haver à volta de 6 mil coins Bora Anda, yay, please Amorou boi, velho Oh, shit, que me ia dando uma coisa má, meu Ia dando uma coisa má, meu Pô, as três informes, pô Olha, valeu pelos informes, sei lá Não, mas não é nada de especial Isto é da onde? Que equipe é que é esta? C.A.? Isto que clube é este, Zé? Ele é mexicano, não é? Ele é mexicano, mas qual é que é aquele clube, miguinhos? Olha, ainda me saiu aqui o Silessen Há bocado de ser o Silessen Agora sai do Silessen Ah, rico, rico Rico, 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 rico Tenho sorte, não é, Zés? Bom, Zézaco, espero que vocês tenham gostado Olha, vamos abrir só mais um Desde normais Só para não dizer que não abrimos Não vá a sortar no último pack Ainda por cima com o Vinícius Júnior e tudo Zézaco, espero que tenham gostado Fraco para caralho Não vai sair nada Nem o urrara vai sair Vou já passar à frente Vamos abrir mais um O problema dos packs contigo é este, mané Que vamos abrir, vamos abrir E 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 vamos abrir É um vício do caralho, Zézaco Bora, com o VanDyck É o VanDyckzinho Zézaco, like-se é maravilhoso Um grande obrigado a todos pelo magnífico apoio Link na descrição para acompanhar-se Zézaco Zézaco, chau Até à próxima e fui Obrigado Ha Oh Música Música Legenda Adriana Zanotto